29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Bora, galerinha, já parar a primeira vez aí pra conferir essa aveiro, né, mamãe? Se liga, meu filho sofre. Será que não esqueceram nenhuma cerveja aqui, não? Não sei. É, comenta aí. Ó, aí. Ó o deusiro do meu amigo, meu irmão, ela veio. Correu ou não correu, meu menino? Mas você tá encostando só no pneu. Deixa eu ver aí. Eixa. Morreu bastante, né? O pneu soltou? Soltou. Eita, desgraçado. Pega essa outra cinta pra nós aí. Vamos arrumar aqui. Chama na seta. Ela tá chamando na seta. Música Você jogou ou só bevete? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. 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 O Isaac tá bagunçado É, tá bagunçado, tá? A diretoria da casa não vai nos eventos, não vai no BH nenhum Galera, é de lá, é de nós Só desacerto, felizmente, viu, velho? Posta o pé mesmo Pensa, velho É isso mesmo De dois desacertos, nada, nada, nada 010 da casa Hã, que enorme, rapaz Ó, ó a galera dos fiorinhos se jogando, chamou na seta Arrancou a bandeira Ó, já fizemos 010 Diretoria do BH Acho que é Ribeirão das Neves Ah, doida E aí, Padre? É, Padre, não tem boca não, viu, você abandonou nós Nunca Vai ter que rever os conceitos aí da diretoria aí, ó Subir a unidade do homem Fala chorar, ô Fala chorar, Martão Vou botar mil e dez, vou deixar o dez ainda Fala chorar, Martão Vamos se jogar Olha, rapaziada Nós viajando ainda a notícia é assim mesmo Tu é doido É viajando e encontrando os irmãos caminhonzeiros, galera do grupo, agora Topamos aí com o nosso amigo Tubarão É uma garrafa de água, é uma garrafa de água Não entendi não, mas é isso mesmo Garrafada? É, garrafada Tu é doido E aquilo ali? Olha lá Amuga Cambriou Chama Chama Nós é doido que está noivo Chama Chama É isso mesmo, vamos jogar O tubarão aí Unidade 750 Aí sim Dá valor E aí sim Dá valor E aí É, garrafa de água É, garrafa de água É, garrafa de água Pois o que é isso mesmo Pois o que é isso que tem É, garrafa de água É, garrafa de água É, garrafa de água É, garrafa de água Meia É, está aqui É, garrafa de água É isso aí Olha só a zoada, galera Isso aí é feito pra entender, é massa demais Ela não caça, não tô lá nada É isso mesmo Chama Chama A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL